Vocês pensaram que eu ia ficar sem ela rebolando a minha bunda, a louca. Vim trabalhar hoje, escritório novo, olha só, que surpresa que o meu irmãozinho me fez, gente. Tá todo bobo. Ele falou, entra no carro que eu vou te fazer uma surpresa. Quando eu cheguei, escritório novo quase pronto. Os funcionários estão todos bobos. Cadê Karina? Karina? Hi Karina, Raulário. De um quartinho cheio de mofo com goteira lá do Morro do Brinquedo, diretamente pra essa sala linda que o Grupo Italínia tá fazendo pra gente. Olha eles aqui, obrigada, gente. Eu tô amando, tô toda boba. Ai, tem um mega espaço aqui. Meu irmão tá todo bobo, vibes empresário, né? Olha, ele tá até achando vibes empresário, gente. E agora? Depois eu vou mostrar quando eu tiver tudo pronto. Antigamente, quando a gente não tinha grana em fazer as coisas de lá do morro, que a gente conseguiu uma reunião importante, a gente alugava uma sala pra fingir que a gente tinha um lugar legal. Agora a gente não precisa mais. Que o Grupo Italínia tá resolvendo esse problema pra gente. Quando tiver pronto, eu volto aqui pra mostrar pra vocês. Mas botei os arrobas aí do Grupo Arbo, que tá projetando isso pra gente. Obrigada, gente. Vocês tão arrasando. Esse Insta Stories entra tudo fora de ordem. Parece até que eu tô desconexa falando um monte de coisa maluca. Enfim, mas eu fico muito feliz quando essas coisas acontecem. Parece pouco pra quem tá muito acostumado com isso, mas... A gente... Eu e meu irmão, a gente veio do nada. Passou por tanta coisa. E conseguir as coisas completamente sozinhas não é fato. Tipo, eu e meu irmão, a gente sabe o quanto que foi complicado. É muito complicado conseguir as coisas sozinhas, sabe? E por isso que a gente fica feliz, assim, com essas coisas que parecem bobas, mas pra gente não é.